Devido aos altos índices de queimadas na floresta amazônica e depois de diversos casos consequentes por conta dos focos de incêndios, como cancelamento de voos, a saúde da população e o meio ambiente em risco, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto autorizando o uso das Forças Armadas em uma operação de garantia da lei e da ordem para combater e prevenir as queimadas na região amazônica. As operações da GLO ocorrem quando os recursos das Forças de Segurança Pública não são mais capazes de oferecer segurança. Aviões da Força Aérea Brasileira já estão atuando e seguem sobrevoando até o dia 24 de setembro. O avião descarga até 12 mil litros de água para combater os focos de incêndios nas nove regiões da Amazônia Legal. Com isso, o Corpo de Bombeiros Militar sai da operação nas proximidades da Amazônia e continua realizando operações nas áreas urbanas. E agora todas as situações referentes a essa operação frente aos focos de incêndio e vegetação será tratado pelo Exército Brasileiro. O que mudou foi apenas a coordenação, a gerência da operação. A operação se ampliou, certo? Mas assim, o Corpo de Bombeiros e os demais órgãos envolvidos na Operação Jequitibá a princípio permanecerão na GLO. O Exército Brasileiro, junto aos órgãos que atuam no combate às queimadas, se reuniram no Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia para traçar metas de como irá proceder a garantia da lei e da ordem determinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A entrada da imprensa não foi autorizada e a assessoria do Exército informou que em breve uma nota será divulgada com mais detalhes dessa operação. O mês de agosto deste ano já superou a média histórica dos últimos 21 anos. Segundo dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelado no último domingo, já foram 25.934 registros de focos de queimadas na Amazônia. Além do meio ambiente, a população foi muito prejudicada. No Hospital Infantil Cosme Damião, em Porto Velho, os atendimentos triplicaram. Nesse mês de agosto, nos primeiros 10 dias do mês, nós tivemos em torno de 120 atendimentos relacionados a problemas respiratórios em crianças. Do dia 10 ao dia 20, nós tivemos um aumento significativo, esse número subiu para 380 com problemas respiratórios, as crianças com comprometimento respiratório. Eu acredito que por conta da piora na situação do ar, das fumaças. A partir do dia 20 até agora, o atendimento deu uma diminuída. Acredito que até por causa das chuvas, né? Passou a chover, eu acho que a gente teve uns diazinhos de chuva, né? E aí deu uma amenizada na situação da fumaça e da secura do ar também, né? Então eu acho que a tendência agora é, a gente espera que melhore. Mas a gente teve uma diminuição a partir do dia 20 com relação ao atendimento por problemas respiratórios em crianças. E no clima de seca que o Estado enfrenta, o Rio Madeira está com nível mais baixo do que no último ano. Por esse motivo, a Marinha do Brasil restringiu a navegação noturna para comboios no Rio Madeira por tempo indeterminado. A fiscalização está sendo realizada diariamente e um alerta está sendo emitido durante todo o dia para as embarcações. Segundo dados da Delegacia Fluvial de Porto Velho, no ano passado, neste mesmo período de seca, o nível do Rio Madeira chegou a 3 metros e 90 centímetros. Hoje, o Rio Madeira está em alerta com 60 centímetros a menos do que o ano passado. Na verdade, já está previsto na norma, na norma de procedimento para a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. Toda vez que a régua do rio for inferior a 4 metros, é proibida a navegação noturna para comboio e para as embarcações com calado superior a 2 metros e 30 centímetros. Hoje, por exemplo, nós estamos com a régua do rio, a régua oficial, em 3 metros e 30 centímetros. O perigo maior é para que as embarcações com maior calado venham encalhar, o que vai ocasionar um acidente de navegação. Ressalto que nesse período, ocorre, aparece bastante pedrais, praias, o que proporciona ainda maior esse encalhe. A fiscalização é feita de domingo em domingo, de domingo em domingo, e nesse período ele foi intensificado. É importante também infelizar que a cada 30 minutos, nós estamos utilizando o canal 16, que é o canal da segurança e navegação, de modo a disseminar uma mensagem de atenção à navegação para todas as embarcações que navegam no Rio Madeira.